Música Rola a bola no Parque Antártica Começa o jogo, começa a decisão da João Avelange Primeiro jogo hoje, segundo jogo no sábado em São Januário Que vai estar lotado como lotado está hoje o Parque Antártica Primeira movimentação, São Caetano se manda pra frente Aí o trabalho do Ailton O Vasco busca a marcação Ailton tenta o trabalho pelo meio, carrega, o Simon tá em cima do lance Ele faz o toque, o Cesar abre lá pela esquerda A marcação deu duro lá em cima do Ademar Júnior Baiano, bate, bate errado O Simon diz que ouve o toque e o lance favorece o time do Vasco Aí você vai vendo o Vasco armando Tentando armar a primeira jogada ofensiva Aqui pela direita do ataque Quem fez o corte lá pro São Caetano Foi o Adãozinho E sai jogando São Caetano Jorginho fez o corte Japinha quem domina A bola saiu Ele ficou esperando pra fazer o toque Esperou demais, a bola saiu Tá vendo o Clebson Apontando ali, o Juninho vai pra cobrança Júnior Baiano foi pra área Por lá também o Jorginho que é bom de cabeça O Clebson vai pra lá também Mas Eulor e Romário Se segura com seis jogadores ali O time do São Caetano Juninho na cobrança Subiu por lá Júnior Baiano Subiu junto com ele o zagueiro Daniel E aí primeiro esquenteio favorecendo o time do Vasco Aí Juninho Paulista pra cobrança Jogou pra área, vamos ver quem sobe Subiu o Daniel, tirou de cabeça Esse é o esquerdinha Descola o lançamento Clebson faz ali o balanço defensivo Toca de lado Jorginho Paulista Ficou no chão O Wagner O Simon tá marcando a falta Esse lance aí ó Saiu da bola o Jorginho Paulista Foi no corpo Do jogador do São Caetano O Simon em cima do lance e marcou Aí o esquerdinha Arriscou Bateu de longe Jogou pra fora Tiro de meta Vamos ao banco de reservas do Vasco Veja só Março número 12 Henrique 15 Geder número 16 Juninho Tá de casaco lá Juninho de casaco Apesar do calor Número 31 Alex Oliveira 23 Pedrinho número 7 E mais O Luiz Cláudio Número 26 E o Viola não tá nem no banco Renato Ribeiro É o Viola Vem de uma lesão muscular Foi vetada no vestiário E mais certamente Segundo departamento médico Estará à disposição do Joel Santana No jogo de sábado Aí é o Leiro Filho do Vento Parte pela direita Cruzamento Bola pra área Silvio Luiz Sai pra fazer a defesa Aí Paulo Miranda Juninho Clebson Paulo Miranda No toque vai o time do Vasco Lançamento pra Romário Olha o baixinho aí Aí ele é perigoso Romário Tenta o espaço Puxou pra perna direita Tocou de lado Juninho Ativa o gol A bola passa por cima No gol do Silvio Luiz A torcida do Vasco gostou E o Vasco quando chega Chega com muita qualidade Tomada aérea Tá bonito O Parque Antártica Lotado Vai estar lotado São Januário do sábado Aí vem o César O toque de novo pra ele O Jorginho chega Insiste César bateu Gol É É É Do São Caldeiro César número 612 Aos 11h20 do primeiro tempo Um lindo gol de César A bola enfiada na tabela Ele botou na frente Soltou a bomba de esquerda Não deu pro Elton 1 para o São Caetano O 0 para o Vasco O 0 para o Vasco Vibra a torcedora do São Caetano Vibra o Jair Picerne O azulão sai à frente 1 para o São Caetano O 0 para o Vasco César aos 11h20 Deste primeiro tempo Entra de novo o São Caetano É que o Vasco vai ter que mostrar E tem Já tem mostrado a personalidade Do time do Vasco Agora se fala-se muito Do Claudeci Grande jogador Do Ademar Grande atireiro Esse César Minha modesta opinião Grande jogador Neste time do São Caetano Já falcou O Casagrande fala Já vem o São Caetano Claudeci Bate pro meu Bate em cima da defesa Japinha toca Adãozinho domina no meio Esquerdinha cai aqui pela esquerda E o César já vai passando Aí o Esquerdinha faz o toque pra César E encara a marcação Toca de calcanhar Vem chegando o São Caetano César olha o que ele faz Tocou de lado Lá vem o São Caetano Bola cruzada Se fecha o Vasco De qualquer maneira O sufoco ali em cima da linha Olha o César como tocou Tocou pro Ademar Bateu cruzado Todo mundo cai O Elton salvou o Vasco Primeiro fazendo a defesa Depois tocando pela linha de fundo E é escanteio para o São Caetano Outra jogada do César com o Ademar Lá vem cruzamento Bola pra área Jorginho sobe e tira Lebson tenta pelo meio Meio lá de trás Júnior Baiano Insiste o São Caetano Bola tocada pra trás Pra Daniel Faz abertura pra esquerdinha A bola corre muito Ele se esforça Evita a saída Botou pra área Elton vai lá em cima E faz a defesa Um São Caetano Zero Vasco O jogo começa quente E o São Caetano vai pra cima Tá bem César de novo Tentativa de tabela Demar com a falta Carlos Seu Júnior Elton preocupado Elton preocupado Tudo São Caetano De um lado Um time que é a sensação do campeonato Do outro A tradição do Vasco A categoria do Vasco Grandes estrelas Juninho Paulista Romário Romário que recebe o presente Arranca Romário Lá vai o baixinho Carrega Puxou pro meio Chegou a marcação em cima dele Vem o Euler Briga pela bola Romário insiste Bate pra frente Daniel e tira Então o Vasco Começa com o Clebson Pediu Juninho Paulista Já dois na marcação Carrega a bola Juninho Paulista Encara Sai do terceiro Lindo lance Abre espaço Bateu pro gol A bola passa Por cima do gol Do Silvio Luiz E o Romário reclamou Juninho Paulista Pede desculpas Quando ele fez a grande jogada Foi nesse momento Quando ele tirou o César Limpou o espaço O Romário pedia a bola do lado Mas ele ficou com o espaço aberto Ali pra bater pro gol É, a jogada o Romário Não pode reclamar O Juninho fez a jogada Na hora que ele abriu A jogada era essa mesmo Ele tentou bater virando Tirando do goleiro Pegou mal na bola Mas o Juninho é um jogador Que pode complicar Esse meio campo do São Caetano E o Vasco vem chegando O Vasco nos últimos minutos Vem chegando Já vamos chegando aos 26 minutos 1 a 0 São Caetano E o Vasco vem chegando Olha o Euler Abriu o Jorginho Paulista A jogada é com ele Romário fica ali Como quem não quer nada Na área esperando Juninho Paulista de novo Chega a cladesir Ele desperta o toca O Jorginho faz a abertura Euler caiu lá pela esquerda Vai tentar a finta Tenta a linha de fundo Fica preso na marcação De Japinha Puxa mais atrás Pra Jorginho Vai inverter Daí pra Paulo Miranda Faz o domínio Bota na frente Tenta o toque Pra Clebson Um pro meio O Vasco vem chegando A chance pra Romário Bateu GOOOOOOOL É do Vasco Romário Romário número 11 O baixinho não perdoa Aos 27 minutos do primeiro tempo A jogada pelo meio Paulo Miranda Com Clebson Sobrou pra Romário Sobrou pra Romário O baixinho não perdoa Bateu cruzado Partiu pro gol Ele ergue os braços Pra comemorar Romário Faz o 19º gol dele No campeonato Tudo igual Um São Caetano Um Vasco Eu vinha dizendo Falcão O Vasco vem chegando Nos últimos minutos O Vasco vinha pra cima Um a um Tudo igual No Parque Antártica Era aquilo que nós falamos O Vasco tem que atacar Tem que chegar Porque se o São Caetano Tem um pequeno defeito É no setor defensivo Não marca bem Então tem que atacar O Vasco fez isso Várias ou três vezes Veio pra cima E aí que as agentes Conseguiu o gol No momento importante Vale o lançamento Pra Romário de novo Serginho por ali O Vasco aperta Tenta se aproveitar Do bom momento O Vasco já tinha tido Duas finalizações Com o Juninho E na terceira do Romário Caixa Bola pro gol E as três perigosas Jogadas de gol E lá vem São Caetano Lá vem a esquerdinha Botou pra área E o Simons Que não houve nada De jogadores de São Caetano Queriam falta Insiste Bateu forte Colocou uma bomba Da Ademar A bola foi No travessão Passou pelo Elton Bate fácil E bate forte Esse Ademar Olha a bomba Como saiu Quando o Elton foi Ela já tinha passado Ailton Mas o trabalho com o César Sempre no apoio O Vasco fez o gol Permaneceu no ataque Agora vai se soltando De novo São Caetano César partiu Carregou pro meio Tocou pra Ailton Vem Claudeci Pé direita Riscou Bateu pro gol O Elton Caio Faz a defesa Em dois tempos O Stuttgart E disse que chegou A sofrer Olha o Vasco Enfiou a bola Pra Ehler Partiu de velocidade Grande lance Pra Juninho Paulista Vem chegando O Vasco Pode rolar de lado Tocou pra Romário Mais atrás A bola batida GOOOOOOOL É do Vasco Juninho Pernambucano Aos 29 e 30 Do primeiro tempo Numa jogada Muitíssimo bem trabalhada Do Euler pro Romário Do Romário Do Juninho Juninho pro Romário Romário deixou pro Juninho Pelo bate Ele bateu E saiu pro abraço Eu tive a impressão Que ele tava reclamando Que o jogador Não ouvia o que ele falava Ele tava sem voz mesmo Mas deve dar muita entrevista Não, viu Galvão Aí o Ademar Não, entrevista nenhuma, né Olha a batida pro gol GOOOOOOOL É do São Caetano GOOOOOOOL Tocca pro meio Juninho Paulista recebe Daniel vai em cima dele Ele toca pro Romário Japinha na marcação Romário protege Chama ali a presença E o apoio de Jorginho Paulista Vem bola pra área Ele ameaça no pé esquerdo Toca por baixo Romário Ajeitou Ajeitou Bola pra trás Olha a chegada do Vasco Bonito lança Bola batida GOOOOOOOL É do Vasco E o Jorginho Paulista Número 27 Aos 39,50 Deste primeiro tempo Outra vez bola ajeitada Vem no Romário Ajeita daqui Rola de lado Faz o toque pra Clebson Outra vez Paulo Miranda Quem parte é Juninho Paulista Empiada de bola Pra Romário Brachinho abriu Aí ele é perigoso Voltou na frente É do Vasco O Romário O Romário Brachinho não perdoa Aos 7 minutos Do segundo tempo Romário recebeu Repare Ele podia bater a marcação Chegou Deu dois Um toque a mais Dois passos a mais 49 minutos O Márcio quer jogo Agora ele vai pedir a bola Vai pedir a bola Márcio Rezende de Freitas Bola com o Elton Pede a bola Márcio Rezende de Freitas Acabou Vasco Grito de guerra Do time do Vasco Agora sim Ali a Copa João Avelange Bradelino do torcedor do Vasco Aqui no Maracanã Já já os jogadores Vão partir pra volta olímpica Aí a torcida do Vasco Aplaudindo Agitando Aqui bancada E os jogadores do Vasco Vão partindo pra volta olímpica Aí vão eles Junto ao torcedor O torcedor De tantas vitórias O torcedor de tanto amor Pela Cruz de Malta Pelas cores do Vasco Da história de glórias Do clube de regatas Vasco da Gama Aí os jogadores do Vasco A volta olímpica O grito da galera E lá vai o Vasco Fazendo a festa Junto ao torcedor do Vasco Os gritos de tetracampeão Tetracampeão É o grito que se escuta É o grito que se escuta aqui Vindo das arquibancadas Do Maracanã Aí o torcedor do Vasco Fazendo a festa É claro Nós vamos terminar Com as imagens Da torcida do Vasco Do Vasco Tá aí a festa O campeão da Copa João Avelange Parabéns Clube de regatas Vasco da Gama Tetracampeão Brasileiro De futebol Tem muito futebol Pela frente No ano 2001 Esse título Com justiça Fica pro Vasco E vai para a galeria De tropéus